Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Finalmente, a Ubisoft revelou as especificações técnicas para poder rodar Assassin's Creed Mirage no PC. Quem é jogador de PC estava meio que desesperado e com razão. Estão mostrando isso bem tarde, na verdade. Porque até então a gente não tinha essa informação, a gente não sabia quais eram as features, quais eram as configurações mínimas, aceitáveis e máximas. E agora a Ubisoft divulgou essa informação e, obviamente, eu já postei nas redes sociais. Por isso, peço a você que siga o Liu nas redes sociais, porque lá eu acabo postando muitas coisas antes de fazer os vídeos. Mas para quem não viu, está aqui o vídeo. A gente vai olhar o trailer. Eles fizeram um trailer mostrando as features e falando sobre a versão de PC. Tem alguma coisa nova para a gente poder ver. Eu olhei meio que por cima, mas agora eu vou assistir na íntegra com vocês. Lembrando que o teste que eu fiz foi rodando Assassin's Creed Mirage no PC. E, no geral, está bacaninha. Está bem legal com todas as configurações no Ultra. Eu, pelo menos, a impressão que eu tive é que ele está melhor otimizado que o Valhalla. Quando chegou a versão final, a gente vai ver só quando realmente lançarem. Mas a build que eu testei estava bem ok. Vamos dar uma olhadinha lá. Vamos ver. Tudo que a gente vê aqui, como está escrito aqui, foi capturado na versão de PC. Vamos ver ele inteiro. Depois a gente vem comentando, pausando, vendo um detalhe ou outro. Gameplay nova, esse tipo de coisa. Como você está se sentindo? Pronto para fazer o caminho. É o tempo, Bassem. Vamos ver. Vamos ver. Tchau. 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 Cara, eu arrepiei, mano. Caraca, velho. Como tá bonito em 4K, irmão. Cacetada, velho. Como isso? Nossa, eu arrepiei, mano. Se você é fã de Assassin, se você não arrepiou aqui, você não é normal, mano. Pelo amor de Deus Cara, aqui a gente tá vendo o jogo inteiro Olha que da hora Uma coisa que eu comentei com vocês na minha análise Que eu volto a falar aqui agora que eu tô vendo em 4K Porque não, eu não joguei em 4K Eu joguei em 1080p E ainda via streaming Então eu não tinha essa qualidade que vocês estão vendo aqui Mesmo assim, era perceptível Toda a questão da textura Das roupas, da pele E aqui, coloca em 4K esse vídeo, mano Pra você dar uma bizoiada comigo Olha que bacana Mano, tá lotado de cenas novas Nesse trailer, cara, olha aí Bassin Salto de fé Rocham comentando pra ele Que tá na hora Aparentemente aqui do lado, onde a minha câmera tá tampando Aqui, ó Deixa eu, peraí É o Muhammad, tá vendo? E aqui outro cara da rebelião Zanji, por conta do Do bagulho vermelho aqui no braço, ó Vamos continuar Tá, aqui tá falando que o jogo Ele tá configurado, sim Pra rodar em 4K 60 frames Lindo É o melhor dos mundos, né? Cara, o cenário Olha isso aqui, velho Tá lindo pra danar HDR Tem suporte a HDR Perfeito Bassin Mano, olha essa imagem Caraca, mano Tipo assim Tá cheio de De wallpapers aqui, velho Pra nós fazer Da hora Nossa, que cara de mal que esse maluco tava Quer ver? Desculpa tirar o som, tá, galera? É mais pra gente poder bater esse papo mesmo Ó Adeus Abraço Aqui ele tá dizendo que O jogo, né? Ele tem a tecnologia Já deu pra perceber por esse trailer Que A versão de PC Ela tá em parceria com a Intel, né? E aqui a gente tem eles falando Que tá compatível com O Intel É Eu vou falar aí Intel Chess Mas é basicamente aquela tecnologia de upscaling, né? De imagem que a gente tem no DLSS da NVIDIA E no AMD FSR também Existem vários vídeos falando sobre o Chess, né? No YouTube Dei uma pesquisada Porque em alguns testes Pelo menos que eu dei uma olhada meio que por cima Assim A galera tá falando que O negócio tá ainda melhor Que o DLSS Que é o que basicamente todo mundo usa da NVIDIA, né? Isso é legal, hein, cara? Eu particularmente Eu não conhecia, não Esse Essa tecnologia de upscaling da Intel Eu não vou mentir, não Não conhecia, não E é a A Intel Ela tá com uma GPU nova, né? A Intel Arc Então É em parceria com ele Que eles fizeram esse trailer aqui Mano, tá muito lindo Ó E esse trailer Trouxe coisas que Até então Eu não tinha certeza Vocês Vocês que comentaram comigo, né? Recentemente Aí não faz muito tempo Vocês comentaram na live Pô, Calil Vai ter caçada Vai ter animais Mano, olha no deserto do lugar Olha o tamanho desse bicho Então sim, cara Tá confirmado aí Animais E Acredito, né? Que de alguma forma A gente vai poder Abatê-los Olha que bagulho bonito Cara, tudo cena nova, velho Que legal Olha lá Falando, né? Falando, né? Que ele tá otimizado Pra tecnologia Da GPU Da Intel Intel, né? Intel Arc Olha lá Otimizado Pra 13ª geração Da Intel Ai que inveja Ter um negócio desse Aí, ó O deserto à noite Cara Olha que lindo Isso aqui Caramba, velho Mano Isso aqui tá bonito demais Porra, mano Isso tá bonito demais Caramba Ubisoft Nossa, olha essa cena Mano Outro wallpaper Olha essa cena, cara Que coisa mais linda Mano Mano Isso aqui é em game, tá, galera? Isso aqui é em game, tá? Cara, que coisa mais linda, velho Puta merda Que bagulho bonito, cara Olha Alamute, mano Absurdo 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 Aí aqui no final Eles mostram, né? Também esse lance aqui Eu nem comentei sobre isso aqui no canal Mas basicamente Você Veste essa roupa aqui E você sente As porradas no bucho Que o Bacin leva Tá ligado? Deve ser uma experiência interessante Bom Fora isso aqui A gente tem mais em detalhes As especificações Eu vou tirar a minha câmera Pra ficar melhor pra vocês Tá, pessoal? Tira aqui Tira aqui Tira aqui Beleza, ó Então nós temos aqui Resolução Preset A GPU A CPU A CPU Memória Sistema operacional E SSD Já de cara A gente já tá vendo Que eles recomendam O uso de um SSD Galera HD é coisa pro passado Tá? HD Barracuda É coisa do passado mesmo Eu Eu tenho mozão Usei até pouco tempo E tava me ferrando Com os games Até comprar um SSD Tem SSD Baratinho Cara De um tera Eu paguei Eu acho que 200 reais 250 reais Da hora Bom Então Deem uma olhada Lá na Kabum Kabum paga nós E é isso aí Então, ó Pra você tá rodando No mínimo Que é com a configuração Baixíssima 30 frames 1080p Você vai utilizar aí O GPU Da Intel Arc A380 Da NVIDIA Você vai usar Uma GTX 1060 E da AMD Uma RX 570 Da Deixa eu ver aqui Mínimo Eu acho que eles estão Colocando Várias Ah, tá Não, perdão Galera Vamos no GPU Vamos ver tudo do GPU Primeiro, tá Pra rodar no recomendado A 1080 No alto E 60 Uma Intel Arc A750 Uma GeForce GTX 1660 Ti E Uma AMD 560 5600 XT Pra rodar ele A 2K Né A 60 FPS Intel Arc A 770 Uma RTX 2070 Uma RTX 2070 É uma que eu tinha Dá pra rodar então Em 2K Legal Ou uma AMD 5700 Também Agora Pra rodar ele Em 4K Tudo no Ultra 60 Uma NVIDIA RTX 3080 É a que eu tenho Então beleza Vou conseguir hoje Rodar ele No PC A 4K Em 60 Tudo no Ultra E também Tem aí O AMD RX 6900 XT Quanto a CPU Vocês podem ver Também aqui As informações Eu não vou ler tudo Que vai deixar o vídeo Muito grande Não precisa disso Vocês podem tirar um print Também Pra dar uma olhada Mas legal Que Pra rodar tudo No Ultra O mínimo Aqui pelo menos Da Intel É 1.5 De 11ª geração Legal Memória RAM 16GB Pra rodar tudo No Ultra 40GB É o espaço Cara Olha Tá legal Tá legal Não tô achando absurdo Acho que muita gente Vai conseguir rodar o game Com todas essas configurações Aqui Pré-definidas Sem contar Que você pode ir mexendo Também Fussando Aumenta um pouquinho Tira um fog Aumenta uma iluminação Mexe não sei o que Um Rei 3 dali E uns bagulho assim E dá pra você ir adaptando Eu acho que muita gente Vai conseguir jogar esse game Tomare que ele Tomara né Que ele realmente Venha Bem otimizado Eu não tive problemas Na build Que eu testei Mas eu não testei O jogo final Então eu não sei Torço Pra que o jogo Esteja Te lindo Lindo De bonito Fora isso galera Deixa eu mostrar Pra vocês também Foi divulgado Um trailer Cara Falando sobre A DLC Dos 40 ladrões Alibaba E os 40 ladrões A gente sabe Que se você comprar Pré-venda O game Você vai receber Um código Pra poder Estar jogando Essa missão Bônus E aqui a gente Vê rapidinho Um trechinho Dela Eles publicaram Lá no twitter Então por isso Que a resolução Tá baixíssima Mas basicamente Nós vamos enfrentar O rei dos ladrões E como recompensa Mano Isso aqui foi muito legal Ele fala Abre de sésamo Abre de sésamo Pra poder abrir A porta E quando nós finalizarmos Olha aí Nós vamos ganhar Um traje Exclusivo Da missão E isso é muito legal Cara Nos incentiva A fazer a missão Complete Para desbloquear A vestimenta O traje Rei dos ladrões Cara Legal Legal pra caramba Galera Então é isso Eu queria estar mostrando Pra vocês Esse trailer Explicando Mostrando Qual é que é As configurações Cenas novas De gameplay A gente viu aqui Isso é bem legal Caras Eu não vou mentir Pra vocês Eu estou muito ansioso Pra poder jogar o game O jogo Ele sai dia 5 de outubro 5 do mês que vem Está batendo as portas Comenta aí Se você pretende Jogar ele No console Se é nova geração Se é geração passada Se você pretende Jogar ele no PC E se pra você do PC Está né Aceitável Essa configuração Eu não entendo muito De PC galera Eu entendo bem O básico do básico Mas olhando assim por cima Eu acho que está bem Convidativo Está bem legal Que esteja otimizado Amém É nóis Beijo galera Tchau 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 Tchau